A droga, tô atrasado. É hoje que eu me torno um mestre Pokémon. Olá, eu sou o Professor Garvalho. Você pode escolher três desses incríveis. Me dá a porra do Bobasauro. E eu quero batalhar contigo. Quem quer tu? Merda, ele tem um Sarmander. E agora o que eu faço? Já sei. Bobasauro, use jato de água. Seu idiota, eu sou um Pokémon tipo planta. Que pena, Bobasauro. Você vai ter que fazer isso. Imbecil. Legal, Matos. Ei você, enfrente meu incrível Caterpie de level 5 para passar daqui. Nossa, que desafio. Bobasauro, use uma chicote, citou. Até que fim sai desse mato? Ginásio, interessante. Olá, eu sou o Brock, líder do ginásio de Pedra. Bobasauro, use uma chicote, citou. Peraí, deixa eu falar. Bobasauro, use uma chicote, citou. A cara pega logo essa porcaria de insígnia. Ei, conseguimos a primeira insígnia. Eu sou o Brock, líder do ginásio de Pedra. Eu sou o Brock, líder do ginásio de Pedra. Eu sou o Brock, líder do ginásio de Pedra. Eu sou o Brock, líder do ginásio de Pedra. Eu sou o Brock, líder do ginásio de Pedra. Eu sou o Brock, líder do ginásio de Pedra. Eu sou o Brock, líder do ginásio de Pedra. Obrigado.